Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus capítulo 13, versículos de 34 a 35. Jesus falou tudo isso aos multidões em parábolas. E sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca em parábolas. Proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez volta aqui a assinatura, vamos dizer assim, de que esse evangelho é de São Mateus. Porque ele faz questão de mostrar que aquilo que Jesus falava tinha um propósito. aliás, tudo o que Jesus fazia tinha um propósito bem definido. No popular português, Jesus não dava ponto sem nó. Ou seja, era proposital. Jesus falava em parábolas de maneira proposital. E para Mateus, isso era muito claro. E era para se cumprir as escrituras. Dando ao povo judeu a oportunidade ou a clareza de quem Jesus era. Ou seja, São Mateus está dizendo que um judeu bem esclarecido e atento, ele tinha que reconhecer que ali estava o Messias e que ali estava o Salvador. Por quê? Porque a assinatura, o rastro da profecia se encontrava em todas as ações de Jesus. Jesus falava em parábolas para que se cumprisse a escritura. E aqui ele está citando Salmo 78, versículo 2. Vamos pegar? Salmo 78, versículo 2. Vamos lá rapidinho. Pega a sua Bíblia. Volta um pouco aqui. Fica depois aqui de Cântico dos Cânticos. Salmo 78, na minha Bíblia, Jerusalém, né? Salmo 78, versículo 2. Vamos ver o que está falando. Aqui. Aqui é a referência que a nota de rodapé nos deu. Vamos começar do versículo 1. Parábola é o que é sentença arritmada em versos paralelos, como um livro dos provérbios. Deus nos fornece numerosos exemplos. Então aqui, esse Salmo foi recordado por Mateus. São Mateus pensou nesse Salmo e falou... E ele está falando em parábolas por causa disso, para se cumprir. E aqui é uma promessa. Abrirei. Abrirei. Minha boca numa parábola. Exporei enigmas. Enigmas. Do passado. Aqui, no próprio Salmo 78, tem uma referência ainda ao Salmo 49. Então a gente vai voltar mais um pouquinho e vamos ver o que o Salmo 49, no versículo 5, vai nos dizer a respeito disso. Salmo 49, vai dizer assim... Inclino meu ouvido a um provérbio. Olha lá. Provérbio. E sobre a lira resolvo meu enigma. Que enigma é esse? Que enigma do passado é esse? Que provérbio é esse? Que parábola é essa? São Mateus está dizendo... É Jesus. São essas parábolas. São essas histórias que Jesus está contando. E o que é esse... Essa coisa oculta desde a fundação do mundo? Ninguém... Ninguém sabia o que era o reino dos céus. As pessoas pensavam em paraíso. Lá naquele primeiro, o Jardim do Éden. Jesus está falando de algo maior. Jesus está falando do reino dos céus. Que é uma situação, ou seja, uma conjuntura de fatores onde Deus impera, onde Deus reina. Uma pessoa que obedece a Deus, ela é parte do reino dos céus. Mas ela não é o lugar. Existe sim o lugar que Jesus disse... E na casa do meu pai há um lugar preparado. Se não fosse assim, eu não falaria. Mas Jesus fala do reino para além do lugar. O reino é ele mesmo, como nós já sabemos. A autobasileia. Mas todo aquele que obedece a Deus e que vive os mandamentos vai se tornando também cidadão, habitante desse reino. Pessoa que faz parte do reino dos céus. O ambiente se torna o ambiente do reino dos céus quando as pessoas ali louvam, adoram, glorificam, bendizem, obedecem a Deus. Do contrário também é verdadeiro quando o reino dos céus quando o reino dos céus não está presente. Ali é um lugar onde impera o contrário. Impera a discórdia, a desgraça, impera a desconfiança, a mentira. Agora, a verdade, a justiça, a paz, o amor, a amabilidade são próprios do reino dos céus. E é esse reino que está sendo anunciado em parábolas. Essas são as coisas ocultas desde a fundação do mundo. Isso era o esperado desde também as profecias de Isaías. Ele vai proclamar a boa nova do Senhor. Ele vai proclamar o ano da graça, um jubileu, um ano de perdão, um ano de graça, de misericórdia. Vem proclamar a justiça de Deus. Tudo isso está na pregação de Jesus. O que ele faz em parábolas? Todas as vezes que Jesus vai falar do reino dos céus, ele fala em parábolas. E assim se cumpre a escritura, como São Mateus está dizendo. Jesus falou tudo isso às multidões por parábolas. E sem parábolas, nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca em parábolas. Proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Mas nós sabemos que não só por isso. Nós voltarmos uma página. Lá onde São Mateus também citou o profeta Isaías. E ele diz assim. Certamente ouvireis ouvir, a vez de ouvir e jamais entendereis. Certamente a vez de enxergar e jamais vereis. Porque o coração desse povo se tornou insensível. E eles ouviram de má vontade. E fecharam seus olhos para não acreditarem que vejam com os olhos, para não acontecer, que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. E entendam com o coração. E se convertam e assim os cure. Onde eu estou lendo isso? Eu estou lendo em Mateus 13, versículo 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías que disse. E acabei de ler. Veja. Mais uma vez, Mateus falando aqui. Que Jesus fala em parábolas, primeiro. Para que quem vai entender seja aquele que tenha um coração humilde. Ouvido disposto. Uma pessoa que está buscando. Eu quero Deus. Eu quero. Eu quero entender. Olha, se você quer entender, você vai conseguir entender. Porque é a predisposição necessária para que o Espírito Santo age em você. E aí, seja humilde. Porque Deus lhe dará conhecer os mistérios do reino. Mas, mais ainda, Ele fala em parábolas, porque é assim que se deve revelar os mistérios do reino dos céus. Segundo as escrituras. Foi assim do agrado do Pai. Quem quiser entender vai ter que achar. Vai ter que procurar. Desse jeito. Como se procura um tesouro. E assim está acontecendo. Vamos anotar o nosso diário? Nesse trecho nós temos a promessa de Deus. Versículo 35. Claríssima promessa de Deus que Ele cumpre sobre nossas vidas. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje. Como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o seu like, que seu like também evangeliza. E o seu comentário, que é importantíssimo para o nosso crescimento espiritual. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira? Com a graça de Deus? Método A Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib. Na descrição do vídeo você encontra o passo a passo como fazer exatamente e o link para adquirir esse livro que é bem baratinho e que tem tudo o que você precisa para acompanhar. É claro, o canal está aqui para que nós façamos juntos todos os dias. As playlists organizam livro por livro. Você vai ver que não é difícil acompanhar. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.